Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pudim. Pudim simples, pudim clássico, pudim de leite condensado. Mas hoje nós vamos fazer de uma forma bem diferente no sentido de como fazer esse pudim. Então, aqui eu tenho uma calda. Essa calda eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o modo de preparo. Essa é uma calda que eu faço com antecedência e ela pode ficar por até seis meses na geladeira. Aqui tem açúcar e água, só isso. Na descrição do vídeo nós vamos deixar como preparar essa calda. E aqui eu tenho potinhos que nós vamos fazer mini pudins individuais e vamos fazer no micro-ondas. Isso mesmo, no micro-ondas. Então, deixei uma forminha aqui sem untar. Essa calda eu fiz ontem, ela está prontinha. Olha que calda mais linda. Olha o brilho e a fluidez desta calda. Vou colocar aqui na nossa forminha. É legal essa caldinha porque você pode pôr, inclusive, quando for entregar para o teu cliente, num tubinho de ensaio. Nesses tubetes que a gente coloca balinhas para fazer para as crianças de lembrancinha e entrega como um plus, né? Um a mais para o seu cliente. Então, aqui eu tenho as minhas forminhas. Nessas pequenininhas, essa daqui que eu estou usando, dá por volta de doze unidades. Aqui eu já dispus no prato do micro-ondas e você vai assando conforme é coberto. O prato do micro-ondas for maior, você vai colocando mais. Essa daqui também é de micro-ondas, mas ela é um pouquinho maior, tá bom? Então, nós vamos fazer, é a receita que você conhece, clássica, de pudim de leite condensado. Então, nós vamos colocar aqui na tigela. Isso mesmo, eu vou fazer na tigela. Se você quiser fazer no liquidificador, sem problemas, pode fazer no liquidificador. Uma lata de leite condensado, três unidades de ovos e a mesma medida de leite condensado, nós vamos colocar de leite. E vou colocar duas tampinhas ou uma colher de sopa de aroma de baunilha. E agora nós vamos mexer, bem mexidinho, de novo. Se você quiser fazer no liquidificador, fique à vontade, tá bom? A gente vai homogenizar, bem. A baunilha vai fazer com que o teu pudim não fique com cheiro, né? Com gosto de ovo. Eu poderia colocar neste nosso pudim um pó para sobremesa. Aquele pó saborizante da Mavalélia, o pó para sobremesa, nos sabores morango, nos sabores maracujá. E na hora de fazer essa calda, eu poderia estar fazendo também com o açúcar colorido vermelho. Então, aqui eu usei o açúcar colorido branco e tem uma calda cor de caramelo. Se eu fosse fazer um pudim de morango, eu iria usar uma calda, um açúcar colorido vermelho, tá? Então, essa calda eu posso fazer de outras cores também, usando o nosso açúcar colorido. Quero fazer de maracujá, eu uso o nosso açúcar amarelo, tá? Ó, e aqui já está pronto o nosso pudim de leite condensado, tá bom? Então, para facilitar a minha vida, apesar da minha derretedeira, da minha tigela ter um buraquinho, eu vou transferir para uma caneca que fica mais fácil para que eu consiga manusear. E aí, nós vamos levar para as forminhas, tá? A gente vai colocar mais ou menos a metade da forminha, tá bom? Metade da nossa forminha. Um pouquinho mais da metade quando eu penso em altura aqui, mas se eu for falar de volume, e eu gosto de colocar batendo aqui no meio, porque aí eu não removo a calda, tá? Se eu for colocando só pingando em um lugar, eu posso remover a calda. Sim, vocês estão vendo aqui pedacinho de gema, é só misturar um pouquinho mais, tá bom? Eu não quero fazer esse vídeo longo, então por isso que vocês estão vendo essas geminhas aqui no meu. É só você misturar um pouquinho mais que vai ficar legal. Tempo de forno, aproximadamente 7 minutos de micro-ondas. Porém, você vai colocar 3 minutos, o micro-ondas vai apitar, aí você põe mais 2, o micro-ondas vai apitar, você coloca mais 2, tá? Então, os 3 primeiros minutos direto e depois nós vamos colocando de 2 em 2 minutos, tá bom? Se a tua forma for maior, esse tempo vai aumentar. E aí você vai controlando esse tempo. Esses pudins podem ser comercializados dentro dessa embalagem, porque elas são vendidas com tampa, tá? Mas também você pode fazer pra sobremesa em casa e é legal porque cada um vai ter seu pudinzinho individual. Ó, esse aqui é o maiorzinho. Aqui, olha, eu tô com 3, 6, 8 mais esses dois. No pequenininho dá por volta de 10 a 12 unidades, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui no prato do micro-ondas. Vou levar isso daqui pro micro-ondas e depois a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Voltando com os nossos pudins assados. Então, tá aqui, ó. O meu, ele ficou por volta de 6 minutos no micro-ondas e esse maior por volta de 8 minutos. Então, aquilo que eu falei, 3 minutos, para, vai de 2 em 2, até que você observe que ele tá levemente úmido, aqui na parte superior. Eu não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, que ele tá levemente úmido, mas eu percebo que ele tá assado. Espetando um palitinho, a gente percebe que ele tá assado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho a possibilidade, ó, quero mais alto. Falei metade da forminha. Coloca um pouquinho mais da forma e ele vai chegar aqui na borda, tá? Ó, eu tenho a possibilidade de vender aqui dentro e aí o meu cliente, ele vai desenformar dentro da tampinha. Então, a própria tampinha, ela vai ser um pratinho pra ele, tá? Aqui ele forma vácuo, a gente tem que pressionar um pouquinho pra ele soltar, tá? Ó, vou abrir levemente e aí, ó, peraí, a gente tira a tampa, ó. E aí a gente aperta, tá vendo que ele já soltou, ó, tá? Então, aqui eu tenho um pudimzinho que eu poderia vender, né, dentro do potinho e a pessoa vai desenformar na tampa dele mesmo, tá? Esse daqui eu vou desenformar aqui num pratinho. Ó, então, vou virar aqui de uma vez, tá vendo que ele fica paradinho porque eu tenho que fazer entrar o ar aqui. Então, a gente dá uma leve mexidinha, ó, entrou, tá? É, posso deixar esse pudim na geladeira até o momento de servir, tá? E cada um desenforma o seu ou come dentro do potinho, dependendo se tá no trabalho, conforme é, ou desenforma aqui. Olha aqui. E aqui nós temos o nosso pudimzinho. Vamos desenformar mais um. Tem uma caldinha aqui, aquela caldinha que nós usamos. Se você for vender, você pode até fazer um agrado pro seu cliente e, como a gente já havia falado, colocar uma caldinha num tipo tubinho de ensaio e entregar para o seu cliente, tá bom? Olha aqui. E aí a gente pode pôr mais uma caldinha, brincar aqui num prato, tá? E, então, dessa forma, uma receita bem rápida, bem simples, mas pudim de leite condensado. É uma receita que todo mundo ama e, às vezes, acha que é algo que é demorado e difícil pra fazer. O nosso, claro, ele não tá nem gelado ainda, tá? Então, espera esfriar, desenforma, se delicie e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixa um joinha pra gente. Um beijo grande, até o próximo.